Entra, Azad. O que aconteceu, Silla? Você está me assustando. Alguém te machucou? Por favor, sente-se. Azad, meus pais deixaram toda a herança para mim. Você sabia disso? Aham, sabia sim. Então eu preciso ir a Istambul para assumir a direção dos negócios. Você entende? O que o Ahra pensa a respeito? Não vamos perguntar a ele. Nós vamos fugir. Nós dois e Anarim. O que é que você está me dizendo? Azad, se você e Anarim forem comigo, ninguém vai se machucar. Nós sequer chegaremos à fronteira de Mard, o que dirá a Istambul? Nós podemos. Confie em mim, você verá. Vamos traçar um plano perfeito. Nós vamos conseguir chegar em segurança a Istambul. Quando estivermos lá, tudo ficará bem. Eu não posso fazer nada aqui. Mas em Istambul, meus pais tinham muito poder. Ninguém mais poderá chegar perto de nós. Você vai poder viver a sua vida com o Anarim do jeito que quiser. Eu sei que vão ser mais felizes lá. Azad, eu preciso saber se você está dentro, se você vai fugir comigo. Não conte comigo. Isso não vai dar certo. Pense em tudo o que eu falei. Estamos falando sobre as nossas vidas. Sila, você está maluca? Isso nunca iria dar certo. Não conhece o Ahri e o clã dele. Você acha que irão permitir que a esposa e a irmã dele fujam, Sila? Vão nos caçar e atirar para matar sem piedade. Além disso, eu não quero que nada aconteça na Arim. Você não disse isso e eu também não escutei isso. Agora vê se esquece dessa história de uma vez. Se você fugir de novo, eu vou atrás de você. E te mato com minhas próprias mãos. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Obrigado.